Mais um mês em que o kit alimentação está sendo entregue aos alunos da Rede Municipal de Ensino pela Secretaria de Educação da Prefeitura de Nova Friburgo. Mas desta vez teve um diferencial. Sem aglomerar, o Centro Municipal de Educação Infantil Carmen Rodrigues de Souza, no bairro Bela Vista, entregou também aos alunos uma espécie de kit julino. Então, nós aproveitamos que uma vez por mês os pais vêm, geralmente duas para o caderno pedagógico e para o kit de agricultura. O kit de alimentação. Então, nós aproveitamos essa oportunidade para não passar em branco para as nossas crianças. Já que os pais viriam à creche para poder pegar o kit de alimentação, nós aproveitamos a oportunidade e fizemos um kit julino para as crianças, com material para pintar, todo temático, e uma guloseimas também, uma sacolinha de guloseimas, tudo temático também, para que as crianças possam, para não passar em branco esse momento, né? O importante para a gente é não deixar passar em branco esse momento. Sem aglomeração, né? A nossa creche está toda demarcada, então os pais também nos auxiliam muito nisso, eles nos dão muito apoio com relação a isso. Então, sem aglomeração, é aproveitar a oportunidade mesmo, de já ter essa entrega e celebrar com nossas crianças essa festa que a gente gosta de celebrar todos os anos, mas que não estamos tendo a oportunidade ainda de poder trazer a comunidade, né? Trazer os familiares, aí nós aproveitamos essa oportunidade. Inclusive, os próprios profissionais também estavam vestidos a caráter para fazer a distribuição na unidade escolar. Segundo esta professora, ver no aluno a alegria de receber o kit não tem preço. E é uma alegria muito grande de receber as crianças, ver no rostinho de cada um deles, das famílias, e assim, poder, nesse momento dessa entrega, fazer esse mimo, esse agrado, para que eles fiquem, para que a gente fique em paz e eles muito felizes com esse retorno. E a gente espera brevemente estarmos juntos para esse retorno das nossas crianças.